Máquia é a nova linha de maquiagens da Avô e ela chega com batons líquidos mate. Mas será que eles são bons? Vem que nesse vídeo te conto! Oi pessoas da Avesso, tudo bem? Vocês estão bem por aí? Espero que sim, hein? Gente, desde o finalzinho de janeiro a gente vem sendo inundadas por imagens e anúncios da nova linha de maquiagens da Avô, a Marque, que tem como garota propaganda a Karol Conká. Vocês viram? Pois então, essa linha chega com 18 produtos e 84 cores e eles foram inspirados no universo da arte. Bacana, né? O carro-chefe da linha, assim, que é o grande destaque, são os batons líquidos mate. Tanto que não é à toa que a Karol tá usando um colar feito com eles, né? Eles estão disponíveis em 14 cores, mas não é só de batom líquido mate que vive essa linha. Também tem batom hidratante com cor intensa. E é sobre esses dois tipos de batom que eu falo nesse vídeo. Pra começar, é claro, os líquidos mate. E das 14 cores, a gente recebeu 4 delas. Olha só como eles ficam nos lábios. Olha só como eles ficam nos lábios. Usando muito, muito esses batons. Do minuto que eles chegaram aqui, o que eu pude perceber, assim, e que acho que resume esses batons da avô, é conforto nos lábios. Ou seja, eles não ficam super secões. Pelo contrário, acho que no teste de transferência, vocês vão ver que ele tem, assim, uma transferência bem razoável mesmo. Porque eles não ficam super secões. O que dá pra perceber é que a avô passou todo aquele conceito que ela tem no batom em bala, que é o batom ultramatte, ela passou todo esse conceito pro batom líquido mate. Sem dúvida vai ter quem vai amar e quem não vai gostar tanto assim, não. Mas pra quem tem lábios sensíveis, assim como o meu, eu acho que é uma boa opção em batom líquido mate, que não vai detonar seus lábios, não. Então, falando da pigmentação e da cobertura, nesses quatro exemplos que eu recebi por aqui, que eles estão bem variados, assim, tem um nude clarinho, até um roxão. Eu pude perceber que a pigmentação é boa, sim, e que esse batom cobre os lábios logo na primeira camada. Exceto com o roxo. O roxo, eu acho que ele não é, assim, super power pigmentado, não. E que é legal você dar uma atenção especial pra ele. Então, a dica é, com ele, você usar uma camada de lápis, daquele lápis delineador, que vai funcionar como uma base de cor pra ele também. E uma coisa que eu percebo com esses batons da Avon, é que, por exemplo, se na primeira camada você falhou um pouquinho, se você achou que não foi muito produto naquele cantinho específico do lábio, você consegue aplicar uma segunda camada, sem que isso fique, assim, craquelado, sabe? Falando agora do aplicador, ele tem aquele formato mais ovalado, que é o ideal pra você delinear bem os lábios. A única mudança, a adaptação que eu faria nele, é que ele fosse, assim, um pouquinho mais firme, que ele ficasse mais rígido, na hora de passar o batom, sabe? Pra que ele desse aquela precisão legal, e que fosse mais fácil pra desenhar os lábios. Em relação à aplicação, eu diria que ela é, assim, razoável, equilibrada. Ou seja, não é das mais simples, mas também não é um bicho de sete cabeças aí, que você vai passar horas aplicando o batom. E o legal, como eu falei antes, é que se você borrar, ou se você perceber que algum cantinho não tá com o batom suficiente, você consegue reaplicar produto naquela região. E o resultado fica bem homogêneo. Aliás, quando o batom ainda tá molhado, você consegue esfregar um lábio no outro, pra deixar o resultado ainda mais bacana. Depois que seca, é claro que é mais difícil. Falando da duração desses batons, em mim, eles ficam, em média, assim, umas três horas. Falando agora do batom hidratante com cor intensa, eu gostei muito dele, porque eu não percebi escorrer. A aplicação é super fácil, e a cremosidade que ele tem é na medida certa. Ou seja, deixa os lábios confortáveis, não escorre, e o brilho é bem sutil e bem bonito. Bom, gente, então foi isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e que você tenha gostado desses batons. Se você já usou algum aí, me conta nos comentários. Se você achou esse vídeo bacana, não esquece de dar aquele joinha, pra ajudar a divulgar o trabalho aqui do canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, você recebe tudo em primeira mão, ativando as notificações. E, gente, de coração, muito, muito obrigada por ter assistido, viu? Beijinho, tchau! Tchau!